A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou mais quatro casos da doença de Chagas em Lábria, no sul do estado. Já são sete o número de pacientes infectados com a doença. Todos são da mesma família. Cinco deles estão em tratamento na Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus e os outros dois estão em Lábria. A FVS investiga se eles foram contaminados por meio do consumo de açaí. A Justiça Eleitoral retomou hoje o cadastramento biométrico dos eleitores na capital e no interior. O atendimento é agendado pela internet. Tem gente que vai votar pela primeira vez e aproveitou as férias para resolver tudo. É para acelerar logo as coisas, para não ter que enfrentar fila e essas diversas situações. indesejáveis, né? Outros vieram regularizar a situação do título eleitoral. Eu vim tirar meu título de novo, foi cancelado, né? Não aproveitei quando estavam fazendo a primeira biometria. Todos os serviços estão disponíveis e isso inclui o cadastramento biométrico dos eleitores. O atendimento é agendado pela internet. Para o sistema de agendamento em 2018, nós adotamos uma sistemática de abertura diária de vagas. Então a população pode acessar diariamente o site do TRE, no www.tre-om.jus.br e checar diariamente. A nossa ideia sempre é manter vagas abertas para os próximos cinco dias, de tal forma que as pessoas podem se programar, avisar no trabalho e assim chegar aqui com conforto. O cadastramento biométrico é feito na capital e no interior. A nossa missão institucional vai continuar até que se encerra o cadastro, ou seja, cadastrar o máximo de eleitores de forma biométrica e possibilitar o acesso às urnas no primeiro turno deste ano. Para se cadastrar, basta levar documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência. É, está aberta a temporada de Cruzeiros 2018. Quase mil turistas americanos desembarcaram só no domingo aqui na capital. Era por volta das oito horas da manhã quando o navio Sirena passou na frente da Orla do Amarelinho no Educandos. Uma hora depois, já estava atracado no porto de Manaus. Aos poucos, turistas americanos iam desembarcando. A maioria pisou em solo amazonense pela primeira vez. Uma das principais razões por que nós fizemos essa trip, essa cruz, foi porque nós queríamos ver toda a Amazônia e também Manaus. 970 turistas americanos desembarcaram ontem na capital na temporada de Cruzeiros 2018. Os turistas já vêm com uma programação prévia, onde eles fazem o City Tour, o Teatro Amazonas, os museus, o zoológico. Então eles procuram conhecer as feiras e tudo mais. O mercado municipal, que é um grande ponto de visitação. E no River Tour, que vão conhecer Janauari, Anavilianas, as aldeias indígenas. Bom para turistas e melhor ainda para a economia do estado. Pelo menos 12 navios, como esse aqui, devem atracar no porto de Manaus até o mês de maio, com mais de 5.500 turistas. Isso é bom para a economia. Segundo dados da Amazonas Tour, 40 milhões de reais devem ser gastos pelos turistas aqui na capital e também nos municípios e comunidades rurais do interior do estado. A temporada toda, que vai até maio do ano passado, ainda esse ano, ela vai gerar em torno de 40 milhões de reais. Até hoje, os navios que aportaram em Manaus geraram aproximadamente 12 milhões de reais. Então assim, movimenta muito a economia porque envolve toda uma cadeia produtiva. Até o fim deste mês, mais quatro navios com turistas ainda vão atracar no porto da capital. Então, só podemos dizer bem-vindos à terra do Teatro Amazonas, do Rio Negro, do mercado Adolfo Lisboa. Bem-vindos a Manaus! E olha só, a maratona dos pais para comprar o material escolar dos filhos já começou, né? Alguns começaram em dezembro, outros agora. E olha, a internet pode ajudar na pesquisa pelo melhor preço. As livrarias no centro da cidade já estão movimentadas. Mas muitos pais não têm tempo de ir às lojas procurar pelos produtos. É o caso de Rafael e Luana. Eles são ocupados de segunda a sábado. E para facilitar a vida deles, a empresa onde trabalham oferece um convênio para os funcionários. Então, o pai, ele traz a lista de material para o laboratório e ele pode comprar em algumas livrarias e fornecedores que têm parceria conosco. Então, ele tem um desconto especial e nós podemos dividir também esse valor na folha de pagamento. Só de nós termos a lista de ir no local correto, certo para fazer essa compra dessa lista, dos materiais, na verdade, já facilita bastante. Para participar das compras coletivas da empresa, o funcionário precisa comprovar que o filho está em idade escolar. Essa é a primeira vez que Luana compra os materiais da filha. E com esse benefício do laboratório, eu estou usando bastante para não ocupar meu tempo, já de ter que ir lá só pegar o material. E ficou muito mais fácil. E o método de compras coletivas, além de poupar tempo pesquisando, também dá para economizar. Isso porque essas empresas fazem convênios com livrarias e papelarias que dão desconto de até 30% no produto. E o pagamento pode ser feito tanto no cartão de crédito, quanto ser descontado no contra-cheque do funcionário. Mas nem todo mundo tem a sorte de ter um convênio onde trabalha. E o jeito é pesquisar. Eu já vim aqui porque ali, na outra ali, tinha outras coisas mais caras. E eu vim aqui comprar que está mais barato. José Alberto vai gastar quase 2 mil reais. E ele não tem tempo de fazer pesquisas para economizar. Não pesquisei não, só vim aqui mesmo para comprar, sem tempo de estar pesquisando. Nesses casos, a recomendação é usar a internet. Entrar em contato com outros pais, tentar ter a paciência por causa da questão do tempo, mas pesquisar, evitar de tentar comprar por impulso. E se possível, pagar à vista, para não fazer dívidas a longo prazo. E se pagar com cartão de crédito, use consciente, com parcelas que dê para você pagar, porque além do material, ainda tem a mensalidade escolar. Outro jeito de gastar menos com os materiais escolares é usar os mesmos produtos do ano passado, que estão em boas condições. Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho